E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Cachorro Tube. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente, cachorros para apartamento. Se você mora em um lugar pequeno, mas não quer abrir mão de ter um companheiro de quatro patas, este vídeo é para você. Vamos conferir agora as 5 raças de cachorros ideais para apartamento? 1. Bulldog francês Esses carinhas são conhecidos por serem pequenos e compactos, o que os torna perfeitos para espaços menores. Além disso, eles são bastante tranquilos e não precisam de muito exercício. Sua personalidade amigável os torna ótimos companheiros para a vida na cidade. 2. Puggy Os Puggy são outra raça que se adapta muito bem a apartamento. Eles são pequenos, carinhosos e não são muito ativos, o que os torna ótimos para quem não tem um grande quintal. Eles adoram ficar perto dos seus donos e são super carinhosos. 3. Shih Tzu Os Shih Tzu são peludinhos e adoráveis. Eles não são muito grandes e se dão muito bem em ambientes fechados. Além disso, são extremamente sociáveis e amigáveis. Um bônus? Eles não perdem muito pelo. 4. Dash Hand O Dash Hand, um salsichinha, é uma raça pequena e curiosa. Eles são ativos, mas não necessitam de muito espaço para correr. São cães inteligentes e divertidos, perfeitos para apartamentos. 5. Chihuahua Por último, não menos importante, temos os Chihuahua. Esses cãezinhos minúsculos são ideais para apartamentos, pois ocupam pouco espaço. Apesar do tamanho, eles têm uma personalidade gigante e adoram estar perto de seus donos. Então, pessoal, aqui estão nossas 5 raças de cachorros ideais para apartamento. Lembre-se sempre de que, independentemente da raça, todos os cachorros precisam de amor, atenção e cuidados. Certifique-se de adequar o estilo de vida do seu amigo de quatro patas ao seu próprio. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos que moram em apartamentos e, é claro, se inscrever no nosso canal Cachorro Tube para mais conteúdo interessante sobre cachorro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho